Um dia me perguntaram, respondi com alegria As coisas que eu não gosto, que elas estão no meu dia a dia Gosto de mulher bonita, de viola e cantos do dia Pra completar meu prazer Eu gosto de pescaria Uma viola finada eu levo dentro da canoa Eu pesco na cor de risa, também pesco na lagoa Pra me ouvir um peixe grande eu fico sorrindo à toa Pra pescaria não faltar Também não tinha doa No estado do Mato Grosso, onde eu vou pescar contato As vezes pego a caranha e tampo em altura Florado é o peixe que pula quando ele é bem fisgado Pisa o peixe do anzol Deixa a gente entusiasmado Pisa o peixe do anzol Nunca reclamei da sorte, pois eu tenho morte a fé Quando eu falo na pirâmina Quando eu falo na pirâmina Péreas vivam vidas como é Nas barrancas desse rio Pato palma e pato pé Mas o peixe que eu mais gosto Tem o nome de mulher A atriz A atriz Sra X